Você quer ir para o norte mesmo? Onde? Onde? Você quer ir para o norte? Você quer voltar lá para o norte? Fernando? Fernando? Mano, eu não vi esse morro, quando eu morro na rua, não sei, mas eu me acordo nove horas. Então, para mim isso é muito sério. É bagulho de 30 mil. Metade eu vou dar para tirar. Meu parcerio. Não, para vocês aí. Poxa, eu não quero tanto isso, para mim é nada. Poxa, eu vou embora. Tchau, São Paulo, mas nunca te vejo. Estou a cabeça da minha mãezinha lá, paparicando ela. É? Poxa, sabe que tamanho que é ela? Não é o pequeno menino. Tem que ver a mãe mesmo. Eu sou o xodózinho dela. O mais ruim é o xodó. Você tem que ficar perto dela. Não, mas o mais ruim é o xodó, eu nunca vi. Ah, mas as mães adoram. Mas eu sou o mais ruim. É, então. Eu sou o mais ruim. As mães adoram os filhos que trabalham. Então, eu sou o mais ruim que eu estou falando. Ei, eu sou ruim. Eu sou ruim, vai pensando. Olha, eu estou lá em cima, lá deitado lá, ó. Está fechado tudo, né? Uma barata dá um peido, eu escuto. Vai pensando. Barata dá um peido. Eu escuto. Vai pensando. Vai. Barata dá um peido. Eu acho que vai ter peido. Eu escuto tudo, filha. Pulou aqui dentro, eu quero lá de cima, lá, ó. Mão, eu preciso. Pela-Arago. Fata. É isso aqui. Pela-Arago. Eu preciso.